Uma diretora de um Cimei, né, teria sido agredida, né, pela mãe de um aluno. Tem um vídeo aí? Vamos mostrar o vídeo. Olha, pode abrir o áudio, Antônio. Olha aí, ó. A senhora vai pra polícia. Aí, ó. A mãe de um aluno foi flagrada agredindo a diretora do Cimei ali do Jardim Primavera, região noroeste de Goiânia. Vai pra televisão. Vai pra televisão. Essa imagem mostra parte da confusão que aconteceu na manhã de hoje nesse Cimei. A diretora do Cimei procurou a delegacia e a Natália Mendonça está acompanhando esse caso e vai trazer mais detalhes pra gente sobre o que aconteceu. Natália, muito bom dia. Que tipo de medidas ou procedimentos estão sendo tomados aí pela delegacia? Oi, Aloares. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. A mãe que teria agredido essa diretora, de acordo com o que mostra esse vídeo, e a diretora do Cimei já foram ouvidas pela delegada aqui na delegacia do Jardim Curitiba. Essa agressão aconteceu no Cimei, que fica no Jardim Primavera. É aqui do ladinho, é bem pertinho, cerca de 10 minutos de distância aqui da delegacia, onde esse caso está sendo investigado. Essa mãe foi trazida pra cá pelos guardas civis que estavam ali fazendo o trabalho deles. Eles foram acionados, né, pra socorrer ali, pra prestar algum tipo de apoio diante de tudo que estava acontecendo. Você disse muito bem, esse vídeo aí que a gente viu mostra só um trecho dessa discussão, que é o momento em que acontece essa agressão. É um absurdo, realmente. Essa mãe chega a tirar o chinelo pra bater na diretora com o chinelo. E aí a diretora, por sorte, estava filmando, conseguiu registrar tudo. Esse vídeo acabou aí viralizando, né, muita gente compartilhando. E aí as duas foram trazidas aqui pra delegacia. Eu vou conversar aqui, Oloares, com a Ludmila Moraes. Ela é presidente do Sintego, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do Estado de Goiás. Ludmila, como é que vocês enxergam esse caso de agressão? Não só esse desse vídeo, mas a gente está falando especificamente dele, mas outros de agressões também que aconteceram em várias situações, principalmente pós-pandemia, se é que a gente pode dizer assim, com a volta, com o retorno desses alunos para as escolas, para o Cimeis. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Oloares e a todos que estão nos assistindo. Esse momento, ele é um momento que tem sido marcado muito por várias questões sociais. Um alto índice de desemprego, as pessoas intolerantes, o alto índice de violência contra a mulher. Então, os alimentos muito caros, as pessoas em estado vulnerável. Então, Natália, nós estamos vivendo, a sociedade, ela está violenta, ela está intolerante. E a instituição educacional, ela não é diferente da sociedade. Então, não é que as instituições escolares, elas estão violentas. As instituições educacionais, elas estão externalizando, elas estão materializando o que a sociedade, refletindo o que a sociedade, ela apresenta nesse momento. Até diante do que a Ludmila está explicando aqui, vamos explicar o que teria realmente acontecido nesse vídeo. Essa mãe tem dois filhos, um de aproximadamente três anos e o outro um pouquinho mais velho. O de três aninhos, que é o mais novinho, fica nesse Cimei. Quando a mãe foi deixar essa criança lá, a professora percebeu que essa criança estava quente. Verificou a questão da temperatura, estava ali cerca de 38,5, ou seja, febre. Neste caso, o Cimei, a Escolinha, não pode ficar com essa criança. É responsabilidade da família, da mãe, do pai, de algum familiar ficar com essa criança. Mas a mãe insistiu que essa criança tinha que ficar lá. E a diretora dizendo que não, que não podia. Esse é o procedimento correto, né Ludmila? Exatamente. A Secretaria Municipal de Educação, ela é muito clara em relação a esses protocolos. Qualquer criança com sintoma gripal, com sintomas de febre, não pode ficar na instituição educacional, mesmo porque os trabalhadores que atuam nas instituições de ensino, eles não podem ministrar remédios sem autorização médica. Então, a família, ela é chamada na instituição e para levar a sua criança a um posto de saúde. A instituição, a diretora, ela cumpriu o seu papel de entregar. Agora, o que nós queremos saber, Renata, é como essa diretora, como essas professoras que viveram esse momento de agressividade, de violência, eles vão ser acolhidos pela Secretaria Municipal de Educação. Você chegou a conversar um pouquinho com a diretora. A diretora passou aqui agora, o Luário, super rápido, para conversar um pouquinho mais com a delegada. Você entrou lá, foi questão de dois, três minutinhos, conseguiu conversar alguma coisa com ela? Qual a situação dela? Então, ela está muito abalada emocionalmente, não é para menos. Nós trouxemos um dos nossos advogados do sindicato para deixá-lo aqui, enquanto for necessário, acompanhando tudo e dando todas as orientações. Ela está muito fragilizada, chorando muito e querendo realmente, esse é o momento da acolhida. Nós precisamos de políticas públicas que deem conta dessa situação que nós estamos vivendo no momento. Nós precisamos de uma política pública que dialogue entre as pastas, entre as secretarias, tanto na assistência social, quanto na guarda civil metropolitana, como no esporte e lazer, quanto na questão da saúde, para acompanhar essas questões do adoecimento emocional das pessoas, seja a família, seja os trabalhadores da educação. Então, nós precisamos que o poder público, ele de fato, ele entre com força total, para que nós possamos superar o que nós estamos vivendo na sociedade, porque não dá mais para as instituições de educação, seja ela de ensino médio, ensino fundamental, e agora nós estamos vendo acontecer em CMEs, que são das crianças pequenas, o lugar das crianças pequenas, então dá para a gente ficar vivenciando isso tão cotidianamente. Ô Luari, você tem uma pergunta? Eu tenho, Natália, inclusive uma preocupação, porque no vídeo, durante a gravação, essa mãe da criança, ela fala que vai voltar para matar a diretora do CMEI. Ela faz uma ameaça bem pesada, inclusive ameaça de morte, e há informação circulando em rede social que essa mãe já teria passagem pela polícia, já teria antecedentes criminais. Isso, de certa forma, o sindicato que representa os trabalhadores da educação pretende tomar outras medidas ou alguma medida, já que teve ameaças de morte e essa mãe teria antecedentes criminais também? Com relação aos antecedentes criminais, o Loares, isso não foi confirmado pela delegada. O que há é realmente informações de que essa mãe já se alterou algumas vezes ali na frente do CMEI. A delegada disse, inclusive, que ela faz tratamento no CRAS para problemas psicológicos, que teria passado por um luto recente, que joga toda a culpa nesse luto, pelas atitudes erradas que ela tem. O Loares está perguntando com relação ao fato dela já ter tido dado trabalho ali, talvez até com relação a fatos de antecedentes criminais, enfim, o que vocês pretendem fazer com relação a isso? Nós pretendemos é cobrar da SME uma atitude, porque como todos podem ver no vídeo, essa mãe, ela ameaça essa diretora, inclusive, de morte. Então, eu volto para te matar, é a frase que ela usa. O que a SME está disposta para dar a segurança para os trabalhadores que ali estão? Porque é função, é dever do poder público assegurar essa segurança dentro do ambiente de trabalho. É isso, Loares, que o Sintego vai cobrar. Aliás, nós já estamos cobrando desde o momento que o vídeo chegou. Nós estamos em diálogo com a SME para saber como é que essa diretora vai voltar para essa instituição, vai tocar o seu trabalho normalmente, tendo segurança que nada vai lhe acontecer. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos cobrar. O Loares, uma última informação. Eu conversei com a delegada agora mais cedo e ela me disse que por agressão, essa mãe provavelmente não vai responder. Até tentei entender, porque o vídeo é muito claro, né? Ela tira o chinelo, bate na professora ali pelo barulho que faz dar a entender que o chinelo teria batido assim no rosto da professora. Essa mãe apenas assinou um termo, um TCO, por desacato e vai ser liberada. É claro que mais para frente ela vai ter que prestar esclarecimentos, mas aí já é em juízo. A delegada explicou e reforçou também que essa família passa por necessidades, que as crianças às vezes passam fome. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, com o conselheiro tutelar. Com relação à Secretaria Municipal de Educação, nós já temos aqui uma nota muito grande, inclusive, dizendo que está trabalhando de forma permanente com uma política de cultura de paz e que repudia qualquer situação de violência, seja contra servidores públicos ou estudantes, que tomou conhecimento dessa agressão que aconteceu no Cimei, que está prestando todo tipo de apoio técnico e pedagógico. Além disso, acionou uma equipe de medição de conflitos para estabelecer um diálogo e apoiar a direção da unidade educacional. E o caso aconteceu nessa segunda-feira. Enfim, aí eles relembram o que teria acontecido. Daí eu perguntei qual é a orientação em casos de alunos que estão passando mal, que estão com febre, falaram a mesma coisa que a Ludmila, que a orientação realmente é mandar esse aluno para casa. A nota está aqui, infelizmente, vão falar só por nota. O que você acha disso? É muito ruim. É péssimo, porque a nota não acolhe. E nesse momento que os trabalhadores dessa instituição precisam, é de acolhida. E nós não podemos, hora nenhuma, Natália, Oloares e todos que nos assistem, o que nós não podemos é justificar a vulnerabilidade de quem cometeu a violência para fragilizar ainda mais essa situação. Porque senão, daqui a pouco, quem é vítima passa a ser culpado. E nós temos que ter muito cuidado. Então, a SME precisa entrar com providências, a assistência social precisa entrar com providências, a saúde precisa entrar com providências. E tudo isso está ligado ao Paço Municipal. Então, nós esperamos que o Paço Municipal tome todas as providências para cuidar da sua comunidade adoecida, no caso, a mãe, e para cuidar dos seus trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade também, como nós podemos perceber. Porque se uma mãe entra com tranquilidade num lugar, tira uma chinela e acerta a diretora, agride um trabalhador, esse espaço não está seguro. Então, é isso. Obrigada.